Policiais da 2ª Companhia do 15º Batalhão, que fica no município de Pacajú, registraram nessa noite de quarta-feira um homicídio a bala aqui, é localidade de Buenos Aires 2, bem próximo aqui a Lagoinha. O corpo da vítima encontra-se aqui ao solo, não sabemos ainda a identificação precisa da vítima, algumas informações não-oficial, é de que a vítima chama-se Gabriel, mas é uma informação não-oficial e que, pelo que vocês observam aí, está aí o corpo, as margens da BR-116, aqui é quilômetro 38, município de Horizonte. No outro lado, Adnei, você pode observar nas imagens de Adnei Oliveira, um rapaz, a poucos instantes, estaria chorando copiosamente e que deve ser algum parente ou até mesmo. A informação que nós já tivemos aqui no local de crime é de que o casal estaria vindo para a sua residência, que eles moram, pelo menos essa informação que nós escolhemos aqui no local de crime, que eles estariam morando na localidade de Lagoinha. E aqui se depararam com alguns algozes e desferiram vários disparos contra a vítima que tombou sem vida. A informação também é que a sua parceira era um casal, a sua parceira foi socorrida para a UPA, a unidade de pronto atendimento, e levou cerca de dois disparos, mas parece-me que, segundo informações, ainda com vida, né? Ainda com vida. Mas, assim, a gente, aqui no local de crime, colhendo algumas informações, as informações aqui são muito poucas, policiais da 2ª Companhia do 15º Batalhão apenas resguardando aqui o local de crime, já acionaram a perícia, a rabecão, para fazer, assim, os primeiros levantamentos. Notamos aqui, que bem próximo ao corpo da vítima, não vemos, pelo menos a olho nu, nenhuma cápsula, né? Caracterizando assim que foi revólver, não sabemos ainda o calibre da arma, mas a informação é justamente essa, né? Que esse homicídio foi por volta de 18h40, 18h45, aproximadamente. A vítima, nós temos até a foto, né? Ela já sem vida, ao solo. Essas fotos que vocês observam aí, nas imagens. O que teria a vítima disso aí, se está fazendo alguma coisa, se tinha algum inimigo, alguma coisa? Para não sei dizer não, só sei que ele é usuário, mas inimigo, eu não sei não. Tinha só um, que era o Gaga ali embaixo. O Gaga, que morava ali. Ele se queixava, assim, contigo, se que tinha algum inimigo, alguma coisa assim, né? Ele se queixava, assim, contigo, estaria sendo ameaçado, coisa parecida. Não, não, não. 18 anos de idade. 18 anos. Gabriel Estevão? De Freitas. De Freitas, né? 18 anos de idade. 18 anos. Ele vivia com a Mariana há muito tempo, né? Vivia. Ele estava em Pacajú, e aí depois de Pacajú, já era morar aqui. Ele morava aqui, aí daqui ele foi pra Pacajú, e aí de Pacajú ele voltava pra cá em novo. Não mais ter ficado lá mesmo. Cerca de quantos disparados de juros, quer dizer, né? Aí eu ouvi falar aí, o irmão meu falou que tinha dois, foi dois. Dois disparos, alguns da cabeça? Na cabeça. Não era pra Deus ter feito isso não. Não era pra ter feito isso não. Ele estava vendo que o meu irmão era jovem. jovem demais, não era pra ter feito isso não. Essa vida na rua, assim, não é bom, né? É, gente. Essa vida assim na rua é muito perigosa, né? É perigosa. Ainda mora aqui, não tem casa aqui, não. Mora ali na Lagoinha. É. Vocês observam aí, né? O próprio depoimento do irmão, no caso o Regis, que o Gabriel tinha apenas 18 anos de idade. Ele afirma que o seu irmão era usuário. Com bastante cuidado aqui. E aqui estamos na BR-116, altura do quilômetro 38, aqui no município de Horizonte. Mas assim, as informações. Ele relata, e o pouco que ele relata, é que justamente o seu irmão teria, sim, uma inimizade com um rapaz, um determinado rapaz, lá na localidade de Lagoinha. Mas não sabe ainda, ele também não afirma categoricamente que teria sido esse rapaz. Mas que o Gabriel Estevam Soares, de 18 anos, ele é usuário, ele confirmou que a sua parceira, Mariana, já vivia muito tempo com ele. Teriam passado um certo tempo na cidade de Pacajus, mas que teriam retornado para o município de Horizonte. E aqui, o desfecho foi esse. Inclusive, até, nós relatamos e perguntamos ao Régio, que é o irmão, o irmão Davide. Ele mencionou que o mundo da rua é cruel. O mundo da rua não tem perdão. Usuário, muita droga, o dia a dia. Simplesmente perambulando pelas ruas, ganhando um trocadinho de um de outro, mas que o desfecho, triste, lamentável. Foram essas as informações. Com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Música 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 Legenda Adriana Zanotto